Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado Pode dar um abraço? Pode Obrigado Gente, multa aí Não pode ir Aí, ó Aqui, irmão Multa aí Vem pra... Guardião, vem cá Não Não pode Ô, Guardião, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ô, Guardião Vem aqui Vem cá, vem cá Vem cá Senta aí Peraí que a gente tá numa crise agora Senta aí Senta que a gente tá com um probleminha aqui A gente tá com uma crise Tudo bem? Puta merda Puta merda Hã? Ai, caralho Acho que é alienígena Alguém entende alienígena aí? Ô, vem cá Entendeu Entendeu Entendeu? Entendeu? Vem cá 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 do meu lado Vocês duas aqui Eu preciso de vocês aqui pra gente salvar a terra Pergunta... Pede pra Lê, Nigel levantar Ah, não, velho. O outro... O pessoal tá rindo, olha lá. Ah, tá brincadeira, olha. Pede pra ele ir lá pra ele, olha lá. Tá, 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 tá. Olha lá, vai com ele, olha. Edu. Vem, vem. É, gente, nada. O que que é? Ele tá bravo. Ele falou que vai destruir a terra. Vai destruir a terra. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Ah, veja aí. Echis... Nada. Quantas? Ele falou que dez. Dez? Dez naves! Puta merda. Pergunta onde ele estacionou as naves. Nada. Ele falou que primeiro ele estacionou em São Paulo. Ah, em São Paulo? Ah, mas que lugar de São Paulo? Mas que lugar de São Paulo? Osasco. 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 A longe pra cacete. Então tá pronto. Ó, ó... Ó, ó... Ó, ó... Guardião, vem cá. Ele parou em Osasco e veio de Uber até aqui. Guardião, vem aqui. A gente tá numa crise aqui. Vem cá. Vem cá, Guardião. Guardião. Vem, vem. Senta aqui. Ó, o cara tá querendo invadir a terra. Vocês... Vem cá. Tá perigoso o negócio aqui com a gente. Espera aí. Ainda mais que ele deixou em Osasco aí pra chegar até aqui. Cuidado é isso. Ó... Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Diz que não interessa, que ele vai invadir mesmo. Ela mutou ele. Ele falou que não interessa, vai invadir mesmo. Ah, eles falam que ele tomou uma multa. Ele ficou rindo. Ela... Ah, eu tomei também. Não, fala pra ele sentar. Pede pra ele sentar. Pede pra ele sentar. Isso. É bonzinho esse. Risonho, né? Vem tá lá do lado dele lá. Ele não entendeu nada nessa multa aí. Tá em qual aqui, Sérgio? Vem cá, ó. Não pus a mão ainda. Peraí, peraí. É dois só. Olha nos olhos dele. Se eu falar pra ele, durma... Ele não entende, ó. Durma, durma. Ele não entende português. Olha lá. Quase entendeu. Acho que ele entende o movimento. Mas se você falar só com as palavras, ele entra em hipnose. Agora, letra. Aí, ó. Uma salva de palmas pra nossa tradutora, pras nossas. Obrigado. Obrigado. Isso aí, vai. É o alienígena do Round 6, né? Quanto foi? Quanto foi? É o terceiro agora, é isso. Três, né? Caramba. Quatro? Três. Não. Cinco. Já no seis? Caramba. Seis. Ai, ai, ai. Já tá crescendo bem ali. Vai. Não, não. Vem cá, vem cá. Não, não, não. É sete já, viu André? Sétimo. Ih, caramba. Já tá no oito aqui, ó. Ai. Ai, agora vai. Tudo bem? Tá com um pouquinho de dor. Tá? Tá? Tá doendo nas costas. Mas tá crescendo. É porque eu tô... Acho que eu tô... Não sei. Mexeu. Tá mexendo. Tá... Tá esquisito. Vai, Edu. É nono já. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Puta merda. Estourou, ó. Aí, ó. Nasceu, ó. Estourou. Calma, calma. Ajuda aí, moço. Nasceu? Aí, ó. Ó, ó. Aê. Nasceu. Sua cara, né? Parece. Parece. Ih, fez xixi, hein. Cuidado. Ai, ai, ai. Ih, cagou. Tem que trocar a fralda. Troca isso. Vamos lá, então. Vai. Enquanto ele troca a fralda lá, vai. É que a gente já fez esse show nesse teatro mais ou menos umas 33 vezes. Mais ou menos. O que que foi? Eu ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria. É, eu ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria. Ganhei. Foi eu que ganhei. Ganhei na loteria. Sério? Não, não. Foi eu. Não, dividiu. Mas dividi, é. Na loteria. É, as duas, né? Você veio com quem? Eu vim com o namorado. O alienígena? Eu posso acordar ele pra falar? Não. Ele... Ele... Você vai... Não, mas... Calma. Calma. Você vai dividir com ele ou não? Vai, cara. Vai junto, né? Vai? Tá bom. Mas vê aí, porque... Você veio com quem? Quero saber do meu prédio. Você veio com quem? Eu vim com o pessoal que tá lá atrás. Vai dividir com o pessoal? Senta aí. Senta aí. Perdeu? Ajuda, ajuda. Senta aí. Vai. Você viu que ele tá dormindo no chão, né? Tá com sono, né? Ó. Pede pro alienígena abrir os olhos. E quando ele abrir os olhos, ele entende português agora. How are you now? Eu sei. Só cuidar aqui. Qual que é o nome? Vou pôr o seu óculos lá, não. Boa. Esqueci desse detalhe. O nome? Não sei. Sempre fica. Mas sobre o nome você sabe, né? Ticha. Então inspira. Durma. 5, 4, 3, 2, 1. Mais fundo. Isso. Adeus. Muita é. Tchinha. Ah, meu Deus. Viu? Viu? Tchinha, tá tão pobre. Isso. Viu? 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 Fiu? Viu? Viu? Fiu? Pronto. Só encostar mais aqui. Deixa eu pegar aqui as voltas. Isso. Obrigado, viu? Vocês ajudaram muito a gente. Quantos anos vocês têm? 16, você? 22, né?